Olá rapaziada, quem tá falando com vocês hoje é o William E hoje rapaziada eu vou fazer a live da loja mesmo Da NibuTV rapaziada Porque na Twitch tá dando um erro, beleza? Eu vou fazer uma live da loja Há mais ou menos 8h30 eu vou fazer a live, beleza? Eu vou tá arrumando aqui os negócios, tudo aqui, beleza? E rapaziada, hoje eu vou tá com o meu primo gravando a... Pra quem não sabe, o canal dele é o Jonathan Gamer, beleza? Se inscreve lá que o canal dele é top Eu vou tá gravando com ele hoje Eu vou chamar ele aqui pro grupo Pera aí Eu vou chamar ele pro grupo aqui E só bora Eu vou gravar até as 9h que atualiza a loja É a gente jogando uma dupla aqui, tentando vencer Fazer kill e bora lá É 8h30 Mais ou menos vai ter uma live lá na NibuTV Pra quem não sabe, eu sou o William Alegria Meu nome de verdadeiro é William Reinaldi dos Santos Eu sou de Curitiba Tenho 10 anos e eu vou fazer live lá na NibuTV Então vai lá, corre lá Que vai tá top, rapaziada Então valeu Até na NibuTV Fala lá Não, não precisa falar nada Valeu, falou e fui Vai lá na Nibu, hein? Vem lá na NibuTV Vem lá na NibuTV Vem lá na NibuTV Vem lá na NibuTV